O moleque do céu rouba mesmo, cara! Vou botar rapidinho pra ele dividir ninguém O moleque é mais desarmado que minha gafota de coelho O moleque é mais desarmado que minha gafota de coelho Segura com as duas mãos! Segura com as duas mãos! Segura com as duas mãos! Atenção! classe infantil branca azul, masculino Nasceu em 1928, 1999 Segura com as duas mãos! Segura com as duas mãos! Primeiro sombra infantil masculino Meio grande, branca azul Em terceiro lugar Adoro Prato, Atmanino Em segundo lugar, da lição alta, piedade Em primeiro lugar, da lição alta Atenção! Última chamada Para o atleta Enzo Fernando Alves Em pé, em pé, em pé! Tive o futeiro integral Atenção! Última chamada para o atleta Enzo Fernando Alves Do integral Segura com as duas mãos! Segura com as duas mãos! Faz o futeiro de catada! Deu maté, não! Deu maté, não! Última chamada para o atleta Infantil! Acho que em cada razão! Nós somos em 1998 Em 1999 Atenção! 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 Obrigado.